Música Que Deus abençoe você, meu querido irmão, irmã em Cristo, na fé podemos nos dizer assim, somos essa linda e grande família, fazemos parte dessa família que chamamos Família Canção Nova. Eu sou Eliana Ribeiro e apresento este programa No Colo da Mãe, é um programa de intercessão. E para isso, envie para nós o seu pedido de oração para o nosso e-mail, no colodamãe.cançãonova.com No colodamãe.cançãonova.com Porque queremos rezar por você, e é claro, se você tem um testemunho já como fruto deste programa na sua vida, deste grande momento de oração na sua vida, na vida da sua família, escreva também para esse mesmo e-mail, no colodamãe.cançãonova.com, porque nós queremos ler aqui o seu testemunho. Vamos rezar então? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome comigo a passagem de Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Mesmo que não dê para você tomá-la, eu vou ler na íntegra, para que você esteja orando junto conosco, na palavra. Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. 3, versículos de 12 a 15. Nós vamos rezar hoje, para você que não consegue. Mas eu já vou dizendo a você, que muito daquilo que você tem vivido, talvez no seu físico, ou talvez no espiritual, seja por causa da falta de perdão. Aquela mágoa, aquela pessoa que te feriu profundamente na sua história, pessoas que te decepcionaram, pessoas que você confiou absolutamente toda a sua vida e elas te decepcionaram, traíram você. E essa mágoa foi sendo guardada, foi sendo cultivada, semeada dentro de você e o amor foi perdendo espaço, a paciência e foi dando espaço aí para todo o ódio, toda a amargura. E você se tornou essa pessoa amarga. Eu preciso te dizer, você tem que perdoar. É ordem do Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem diz que Deus é amor, que ama a Deus e diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, não vale nada. E Deus conhece o seu coração e Deus quer também, assim como você perdoa, Deus quer te perdoar. Perdoai Senhor as nossas ofensas, o Senhor precisa, precisa dessa boa intenção no seu coração, precisa ver essa boa intenção para que você também receba o perdão do Senhor. Se não você vai ficar patinando, patinando, patinando e não sai do lugar na sua vida espiritual, no relacionamento com as pessoas, até no seu trabalho. Perceba se as coisas não estão emperrando, perceba se as coisas não estão emperrando, até na situação financeira que você tem vivido. Perceba se a providência não está acontecendo, porque de repente você não está perdoando, você não está amando. Não tem como a sua vida prosperar, se você não ama o seu irmão. Então nós pedimos, vem Espírito Santo de Deus, curar as feridas, curar o meu coração, trazer à tona no dia de hoje, a partir dessa hora que você está rezando. Traga na minha mente, no meu coração, todos aqueles e aquelas que me feriram e eu preciso perdoar. E a atitude é com você. A atitude é você que precisa ter, de rezar, de colocar-se na presença do Senhor, como você já está fazendo agora, e pedir, Senhor, dá-me a graça de perdoar essa pessoa. Continue aí, pesquisando, nos nossos programas, que nós vamos dar todas as dicas necessárias para você perdoar aqueles que você precisa. E é isso que é a vontade de Deus para você, para a sua santificação e para a sua libertação. Pedimos tudo isso pela poderosa intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.